Música Pessoal, olha só, hoje vamos fazer um vaso, eu quero reciclar esse balde aqui, certo? Então vamos fazer um bicho preguiça, acho que vocês já viram por aí alguns canais, esse bichinho, só que eu quero fazer num balde grande, que dê para plantar uma planta maior, certo? Aí o balde, que já vou reciclar, que vocês já viram ele aqui pelo canal, e aqui eu fiz uma bola de papel, aí coloquei saco, é só uma bola de papel amassado, coloquei tudo dentro do saco. Aí vamos fazendo uma bola, passando essa fita aqui, aí agora vamos colocar aqui, certo? Pessoal, usando a fita, vamos prender ele, ó. Então a gente tem que ficar assim, certo? Ó pessoal, ficou assim, ó, eu quero que ele fique assim meio de lado, então vamos começar, aí fiz uma nata de cimento, aí envolvi só tiras assim, ó, de tecido, certo? Eu não ensinei que faz reina nata, porque todo mundo já sabe como é que faz. Então, ó, vamos pegar aqui as tiras, começar aqui pela cabeça. Então, ó, vamos pegar aqui as tiras. Vamos lá. O envolvido ficou assim. Aí eu vou colocar essa escora aqui, certo? Aí vamos esperar essa peça secar aqui por 24 horas para a gente começar a modelar ela. Eu voltei aqui com vocês só para a gente fazer aqui os bracinhos e os pés aqui, adiantei aqui, fiz três, só com um pedaço de papel, isso aqui, aí mede no seu vaso, ou seja, no seu boneco, no bichinho aí, passa-feira. Aí eu aproveitei também e fiz o corpinho, amassei papel para fazer o corpinho atrás, aliás, a costinha dele, a parte das costas e papinha de cimento e tiras. Aí vamos aqui ó, o que é que eu vou fazer, vou enrolar todos os bracinhos dele aqui. Pronto pessoal, já fiz aqui ó, os bracinhos, as pernas e o corpo. eu vou colocar até uma pedra dentro para pesar aqui, para não ficar pendendo. Aí é aqui ó, vou colocar aqui ó, um pedaço de tecido, a gente prende ó. E aí E aí E aí E aí E aí E aí yellow E aí E aí e botar aqui o corpo ó as costas aliás aí as pernas ajeita as jaipas e desse lado também com o tecido a gente vai prendendo uma peça a outra Pronto pessoal, agora espera por 24 horas secar e a gente modelar Ó pessoal, agora vamos começar aqui a modelagem do nosso vaso Eu já fiz a massa de um por um, cimento e areia peneirada, essa massa eu uso aqui no canal mesmo Vou deixar no card aqui na descrição do vídeo também para qualquer dúvida, certo? Vamos começar aqui a modelar Vamos lá E aí 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 Então E aí E aí E aí E aí E aí Colocar o nariz. Com o caldo e o pincel, ó, vai aqui ajeitar. Aqui isso vai aumentar mais, ó. Faz a boca, certo? Aí com a ponta da faca refazendo isso, ó, nele todinho. Ó pessoal, já fiz todo esse trabalho aqui com a facinha, agora eu vou fazer as unhas. Aqui ó, fiz umas tirinhas assim de cimento, ó, eu vou só colocando aqui, ajeitando. Soféiram. Ajeitando. 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 Couture. Couture. Oham. Aham. Vamos lá. Pronto pessoal, agora vou só esperar secar por 24 horas na sombra e pintar. Esses acabamentos de dentro vocês dêem também, porque quando terminar aqui eu vou pegar essa massinha que sobrou, sobrou aqui essa massa e vou colocar por aqui, certo? Mas o importante é fazer o bichinho. Pessoal, o nosso vaso secou, como fica? Fica maneiro, fica leve também, certo? Aí o que é que eu fiz? Eu fiz uma natinha assim, só de água, cimento e cola, o cimento peneirado. E fui fazendo isso aqui, passando em toda a peça para impermeabilizar e segurar mais o trabalho e fixar mais o cimento aqui. Então isso aqui eu já tinha feito, já nele, aí eu vou fazer o fundo do vaso, o acabamento, é que eu vou virar ele aqui assim. Aqui ó, aí vamos umedecer ó, aí com a massa assim. Eu indico a vocês que faça com a buchinha dessa daqui ó, vai pegando a massa. Aqui eu fiz uma de cimento peneirado e uma de areia peneirado, para dar esse acabamento aqui ó. Esse aqui eu não vou cobrir não, vai ficar para o fundo da drenagem mesmo isso aí. Eu vou dar aquela minção, essa parte aqui mesmo de cimento, onde ficou muito aberto. Aí agora, depois que eu fiz esse processo aqui, eu vou pintar ele de branco e só volto com ele para pintar junto com vocês, certo? Então vamos agora começar a pintar o nosso vaso. Então as cores que eu vou usar essa daqui ó, o marrom escuro, marronzinho claro e essa tonalidade de marrom que é quase branco, mas é marrom. Esse verde e o preto. Usei tudo pigmento xadrez com tinta branca pessoal. Fui misturando, adicionando, aumentando e diminuindo aí as cores que a gente faz na hora. Então vamos começar a pintar aqui o tronco. O tronco eu vou começar com esse marrom aqui ó. O tronco eu vou começar com esse marrom aqui ó. O tronco eu vou começar com esse marrom aqui ó. O tronco eu vou começar com esse marrom aqui ó. O tronco eu vou começar com esse marrom aqui ó. Eu já finalizei aqui a pintura. Eu vou esperar secar toda essa tinta aqui e vou passar a resina acrílica à base de água, certo? Aí espero secar e já mostro a vocês plantado, ok? Então pessoal já finalizado o nosso vaso ó, certo? O nosso bicho preguiça montado num balde. Espero muito que vocês tenham gostado. E quem já gostou ó, aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para novos vídeos, deixa um like e comenta lá embaixo se gostou pessoal, certo? Então fiquem todos com Deus, que Deus abençoe vocês grandemente e até o próximo vídeo, se Deus quiser e Ele a sempre permitir.